Pelo resplendor Da sua presença Brasas de fogo Se acendem Eu preciso dessa presença Todo dia Na sua presença Até a tristeza salta de alegria Sua presença Faz o coração arder Só a sua presença Faz o crente vencer E o pavio que fumega Ele vai aquecer Com a sua presença Lhe fará acender Sua presença está neste lugar Eu posso sentir Vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo Para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção Irás levar Então abre a boca Pra lhe exaltar Esse Deus tremendo Ele está aqui com a sua glória Se for preciso Se for preciso Ele para o sol Ele para a lua Ele abre o mar Ele fecha o mar Se muda gente Se converte gente Ele faz mais que isso Pra te dar vitória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir Vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo Para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção Irás levar Então abre a boca Pra lhe exaltar Sua presença está neste lugar Eu posso sentir Vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo Para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção Irás levar Então abre a boca Pra lhe exaltar Esse Deus é fogo Mas também é água Que mata a sede Ele é médico Se é enfermidade Ele sara Se é depressão Ele usa um som Se o problema é porta Ele abre porta Até onde não tem parede Sua presença está neste lugar Eu posso sentir Vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo Para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção Ele é poderoso Então abre a boca Então abre a boca Pra lhe exaltar Pelo resplendor O amor da sua presença Brasas de fogo se acendem Eu preciso dessa presença todo dia Na sua presença Até a tristeza Salta de alegria O amor da sua presença O amor da sua presença E aí O amor da sua presença E aí O amor da sua presença